Bom dia meus amigos, uma reflexão rápida para você aqui nesta manhã. Quem é dono? Quem é dono é dono. Se eu sou dono de alguma coisa, eu criei, eu posso alterar ela a hora que eu quiser. E eu passei para dizer para você que quem criou o vento e quem criou as ondas está no barco. E se ele está no barco, ele pode mandar as ondas se acalmarem, pode mandar o vento se aquietar e pode fazer com que tudo volte a ser bonança na sua vida. O dono está no barco. E quando o dono está no barco, tudo pode voltar a ser normal. Quem sabe as dificuldades, quem sabe as tribulações da sua vida se tornaram ventos, se tornaram ondas e o seu barco está balançando e você está com medo. O dono está no barco. E quando o dono está no barco, ele pode mandar a hora que ele quiser este vento, este mar se acalmar. Uma boa semana e não esqueça, o dono está no barco e ele é maior que você.